Você pode estar me ajudando usando o meu StarCode, e é bem fácil você não pagar nada a mais por isso. Quando você for comprar qualquer tipo de valor de Robux no Roblox, não se esquece de usar o StarCode João. Pra confirmar é bem simples, é só você digitar o meu código igual tá aparecendo aí na tela, João, tudo minúsculo. Quando aparecer a minha fotinha escrito João Zones, você vai estar me ajudando. Ah, e tira aquela foto e me manda lá no Instagram pra eu te mandar aquele salve bolado. É, na minha frente, eu sei que vocês não tão vendo né, porque tá uma tela preta. Mas na minha frente está Anime Fighters, e mano, ele atualizou já faz um tempinho. E hoje eu vou trazer o vídeo completo dessa atualização pra vocês, mano. E cara, eu vou trazer tudo e, velho, atualização nada mais, nada menos que é do careca mais querido por todos nós. Saitama, One Punch Man. Cara, nem acredito, velho, que, ó, vamos lá. Bom, e a gente já pegou super hard. Bom, ganhei alguma coisa aqui por ter crítico, ah, aqui o que que seria? Ó, 750 horas a gente vai ganhar mais um luck, meio né, 0,5%. Ah, a gente ganhou mais crítico, tem aqui o bônus de Emboladovski. E cara, eu acho que eles não mexeram no level máximo. Ah, tem como esconder isso daqui agora. Show, show de la pelota. E o pessoal já deve estar falando comigo. E, mano, falaram pra mim que o negócio... Tá, deixa eu já fazer o seguinte. Antes de ir pra lá, deixa eu vir e ir pra Go, Go City, pra ver a questão da habilidade. Deixa eu ativar os barulhinhos, né, que eu desativo pra poder ficar farmando loucamente. Estou farmando loucamente. Tá, aqui não é... Tá, e aí, onde que tá o negócio da passiva? Ah, tá, eu vim em Go City. É Hero, né, João? Anta. Faz parte da vida, mas aqui, ó, passivas. Re-roll. Ah... Tá, deixa eu ver como é que func... Como é que funciona, tipo... Tá, é... Eu andei girando e eu peguei mais um Shine. Só que Rectal, não sei como é que funciona isso daqui. Eu vou perder o personagem? Select. Ah, não, eu não vou perder o personagem. Então eu vou colocar nos meus. Mano, aí eu perco. Tá, enfim. Vamos lá. Não, Fuse não. Pera, eu não posso selecionar ele? É One Keep. Select. Ah... Tá, ele vai ganhar habilidade e... Tactical 1. Eu posso colocar mais? Ou ele perde a que ele tem? Bom, eu já vou testar, né? Porque se der errado... Ué, o que é isso? Solid Gold. Cara, o que seria isso? Solid Gold. Eu acho que é, tipo, seria pra vender. Será que é isso? Fuse. Tá, deixa eu ver. Deixa eu ver isso. Sell 228 bilhões. Não, mano. Tá, eu vou ter que colocar alguma passiva nele de novo. Porque senão eu vou perder ele. Is this fighter is made... Ah, é. É isso. Cara, eu perdi o rolê ali. Mas tudo bem, tudo bem. Isso daqui é pra gente aprender. Vamos lá. Eu tenho mais três ali. Depois, qualquer coisa, a gente corre atrás. Ó, agora ele tá mais forte. Cara, isso é bom porque eu posso perder um personagem, né, velho? Isso é bom e ruim. Mano, isso é bom e ruim porque eu posso perder o personagem, né, velho? Ó. Nossa, ele foi pra 440, velho. Tipo, agora ele consegue ficar muito mais forte. Deixa eu fazer o seguinte. Eu tenho shard de Orange Line, Blood Holds. Tá, então... Mano, eu vou meter o louco, velho. One Keep. Tá, eu vou meter o louco, velho. Vamos ver você e vamos ver... Hum, é 5. Ops. É, não vai dar pra gente meter o louco. Mas pelo menos a gente já colocou uma passiva e, cara, aumentou muito mais o meu dano. E beleza. O personagem que é por coisa... Ó, Game Pass. Continuam as mesmas coisas, tá? Eu acho que agora pode dar Game Pass. Ah, agora a gente pode lançar as Game Pass, ó. Aqui mostra as Game Pass que eu acho que a pessoa não tem. Deixa eu ver, ó. Tem o Trevor. Deixa eu ver o Tio Toys. E dá pra ver quais eles não têm, ó. Caramba, mano. Enfim. Dá pra ver agora as Game Pass que tem, não tem. Mas, mano, chegou a grande hora, né? Vamos lá conhecer Saitama. E vamos abrir aqui. Vamos pra S-City. E vamos lá. Primeiramente, já tem o Craftável aqui. Pra girar é 1.12 bilhões. Saitama é o boss. E eu quero ver quem que é o chefão final, cara. Aonde ele se encontra? Tá, não tem boss final? A gente tem o... O Vitamin Man. Tá, e aí? Aonde ele tá? Ele tá escondido? Ele tá morto? Tá, e aí? Ah, eu acho que é ele aqui. É o Gary. 1 trilhão, velho. Eita, bixigueira velha, mano. Matar o bicho de 1 trilhão não vai ser fácil. Nossa, mas tem mais Gary. Pera, por que que o tio Toys tá subindo ali? Tá, deixa eu ver. Ele tá subindo. Não! Cara, por que que eles fazem o negócio tão difícil? Tá, peraí. Eu vou tentar de novo. Tem que ter habilidade pra subir aqui. Com o tempo a gente aprende. Caramba. Ah, tá. Esse aqui é o secreto. Ah, o secreto é aqui que se encontra. Mas caramba, tem que fazer o... É, mano. Os caras traem Rardou no rolê. Colocou ele lá em cima, mano. E pronto. Já pegamos o nosso secretão, velho. A única coisa que eu não sei é quem que é o boss principal daqui, cara. Eu ainda não entendi. Tá, tem o Gary, mas eu tinha visto o outro. Enfim, acho que eu tô ficando louco. Concluindo as missões, eu já vou saber. Mas, mano. O negócio é o seguinte. Eu quero ver o que eu vou conseguir com esses meus 35 trilhões, né? Quem sabe a gente não consegue um mystical. Eu não sei se vai valer muito a pena. Mas... Vamos girar. Vamos girar. Na verdade, mudança de planos. Estão falando que vai ter evento caso a gente bate o recorde de players ali. E tá faltando só 3 mil. Então, o que eu vou fazer? Enquanto não bate, né? Porque, pô, eu vou aproveitar o evento de luck. O que eu vou fazer? Eu vou fazendo as missões. Pra gente já poder pegar um moneizinho extra e já desbloquear a montaria. Eu quero fazer tudo, mano. Tudo nesse vídeo. Tudo, tudo, tudo mesmo. Porque, como o pessoal falou, vai ajudar. Eu tenho 35 trilhões. E, cara, isso vai ser muito bom pra gente. Então, ó. Vamos terminar a missão aqui. Vamos dali. E, bom, meus amigos. O negócio agora é o seguinte. Eu tava fazendo as missões. Eu tô na última missão, né? Eu tô na missão do Gary. E o que acontece? Eu andei girando, né? Alguns personagens. E, cara, olha que legal. Agora eu consigo travar os busts, né? Tipo, se eu quiser dar play aqui agora, ó. Ele vai dar play. Eu tenho que esperar 5 segundos pra poder travar de novo, ó. E agora travou. Aqui já sumiu. Muito legal isso. Porque, às vezes, dá pra gente fazer trial e ficar acumulando. Tipo, às vezes eu quero, por exemplo... Não quero gastar minha sorte e quero farmar. Isso é muito bom, mano. Tipo, é como se fosse um hack, tá ligado? E o que que acontece, rapaziada? Eu farmei alguns personagens e... Cara, ele tá dando mais dano? What? What? Pera, isso daqui não é o Místico, né? Não. Não é o Místico. Ah, tá. Que susto. Caramba, mas tá dando mais dano? Enfim, né? Não vou reclamar, né, mano? Já vamos reclamar aqui, né, velho? O negócio tá dando mais dano que o Místico. O Ara... Mano, que bagulho doido, velho. Enfim, level 121, 121... Ah, não, tá. É porque ele tá vindo level 121. Caramba, que susto, né? Nossa. Já fiquei meio preocupante, mas, ó... Vamos equipar aqui pra gente dar uma olhada como que funciona cada um. Esse aqui, ele é o Shine. E eu quero ver como que é a animação dele, velho. Olha que massa, mano. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Shinezão, brilhante. Nossa, ele dá tipo... Nossa, pega! Olha isso, mano. Que da hora, velho. E é o Gary mesmo, o máximo. Que no caso é ele, né, mano? Ele tá lutando, tipo, contra ele. Olha que doido, velho. Nuzé. Muito massa, muito massa. Agora eu vou desequipar ele. E eu vou equipar a mocinha aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, mocinha. Essa aqui é a lendária, tá? Cara, eu não lembro de ela. Na verdade, eu lembro. É que ela é baixinha, mano. Ó, é, 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 ó, ó. Caramba, que animação doida, velho. Ó, muito bom, cara. Eles andam caprichando muito nas animações. E eu tô empolgadaço. Deixa eu equipar o Janus. Vai lá, Janus. Ó, o aprendiz do Saitama. Tá, três. Então ele já ulta. Nossa, foi lá dentro. Ah, é o, é o Battle Bagu dele, mano. Deixa eu ver se eu colocando assim... É, ele vai continuar entrando dentro da terra, né, velho. Deixa eu mandar ele atacar ali, ó. Vai, vamos ver. Que aqui pelo menos a gente consegue ver o ataque. Cara, agora pelo menos dá pra gente, é, trancar. E, ó, é, nossa, o evento de sorte é só mais um. E olha lá, ele carrega, mano. Eu achei que o evento de sorte ia ser mais doideira, né, velho. Bom, deixa eu ver mais o que tem aqui pra gente poder testar. Ah, o One Keep. Eu acho que tem os comunzer aqui. Tem esse aqui que é um ninja. Eu lembro desse ninja. É, eu só não vou lembrar o nome dele. Eu acho que é Sonic alguma coisa, mano. Eu sei que ele é muito massa, tá ligado? Mas vamos ver qual que é a habilidade dele. Nossa, ó, até, tipo, os comunzão, eles capixam, velho. Deixa eu equipar agora esse Pop. Que o Pop é o velhinho, mano. Ele é mó bombadão, tá ligado? Mó massa. Eu quero ver como é que vai ser a animação do ataque dele. Deve ser muito louco. Ó, é isso mesmo. Caramba, mano. Que animal, velho. Que animal, que animal. Mano, muito bom, velho. Muito bom. Mas, ó, vamos voltar pro nosso foco aqui. E é o seguinte. Deixa eu mandar aqui os... Que agora é um trilhão, mano. É um trilhão de dano que o pai tem que mandar aqui no Garyzinho pra poder concluir... Meu Deus, mandaram mais dois Lucky Event. What? Subiu. Meu Deus, se eu ativar o que eu tenho, o bagulho vai ficar doido. E o pai tem 35 trilhões. Mano, vai ser hoje que eu pego o meu lendário. Hoje. Hojezinho mesmo. Vai ser hoje mesmo. Hoje mesmo. Eu já vou terminar as missões de Lucky porque eu já vou pegar a montaria. E pegando a montaria, eu também pego mais Yen. E meu Yen ali vai pra 4.8. Que, mano, não parece muito, mas, tipo assim, conforme o tempo vai passando, tipo assim... 2% de 1 milhão... Pra vocês terem noção. 2% de 1 milhão. 2% de 1 milhão. Tipo assim, ó. Pra você entender o que é 2%. 2% de 10 é 0,2. De 100 é 2. De 1.000 é 20. De 100.000 é 200. De 1.000.000 é 2.000. Então, tipo assim, imagina. 2% de 1.000.000 é 2.000. Então, cara, aumenta bastante. Porque, por exemplo, a gente vai pegar, tipo, trilhões, tá ligado? Aí esse trilhões vira, tipo... Ahn... É... É... Bilhões? Chega bilhões? Não sei. Enfim, vocês entenderam a lógica, mas, cara, tá difícil, mano. Tá difícil matar o Gary, hein, mano? Eu lembro do Gary do Bob Esponja. Ele é uma esponja, hein? Bora no mar. Bob Esponja, quase cobrado. Ai, mano, que massa, velho. Mas, ó... Expansão de domínio. Mano, muito doido, velho. Quando pega os efeitão aqui, vira uma doideira total. Mas, ó... Vai ser bom que daí, quando eu terminar de pegar os meus... O meus... Gastar os meus trilhões ali, a gente já meio que... Que já deixa farmando. E, velho, eu quero ver. Será que 35 trilhões vai ser o suficiente? E também eu quero ver quanto de money eu vou ganhar. E eu lembro que é engraçado, né? Que quando eu falei na outra atualização, eu falei... Mano, eles podiam colocar um boss de um trilhão. E eles colocaram... Viram o meu vídeo? Me ouviram? Imagina, você deve estar fazendo outra coisa sem estar vendo o meu vídeo. Mas, pelo menos colocaram, mano. E agora, pra farmar, é um tempinho a mais. Só que vamos ver quanto que eu vou ganhar. Eu tô 35.9? É, eu ganhei isso. Não sei. Não dá pra saber. Mas, ele deve dar uns 100 bilhões. Eu vou fazer o seguinte. Editor, coloca na tela. Vamos ver quanto tempo a gente tá demorando pra matar o boss. 3, 2, 1 e... Valendo! Vamos ver. Vamos ver. Se mais ou menos o Sukuna eu tava demorando uns 55 segundos... Agora que eu upei um pouquinho o Gojo, mano... É... Ele deve estar dando... Eu tenho que ver a questão das habilidades, mano. Porque, tipo, tem como eu gastar as habilidades com Robux. Só que eu tô com pouco Robux. Na verdade, eu acho que eu tô com 149. Tipo, bem pouquinho a coisa. Então... Não dá pra eu poder ficar fazendo isso com Robux, né? Mas, vamos ver quanto tempo vai demorar pra matar o Garyzinho aqui. E, cara, tá difícil. Dois minutos e trinta, mais ou menos. Foi isso, velho. Foi isso. Dois minutos e trinta. Então, pra gente terminar de matar os três que faltam, são seis, sete minutos e meio. Então, vamos lá, né, família? Eu não acredito, rapaziada. O impossível aconteceu, meu parceiro. Mano, o negócio é que eu consegui um místico. Mano, cadê meu místicão? Cadê meu místicão? Cadê? Cadê? Será que tá aqui pra baixo? Tchã-tchã... Eu consegui o meu Saitama, meu parceiro! Mano, olha aqui. Olha aqui. Mano, eu quero ver a animação dele. Eu quero ver muita animação dele, velho. Mano, deixa eu ver. Deixa eu ver. Vai lá, Saitama. Tome. Tome, mas peraí. Você tá dando vários socos, meu filho. Tá errado isso daí. Vamos ver. Eu quero ver a animação dele. Nossa senhora, é uma secu... Tá pega! Só que aí, é por isso que eu tô falando. Tipo assim, você tá falando... Nossa, João. O impossível. O impossível é isso, galera. Eu peguei o Saitama. Mano, eu peguei a por... Eu peguei o Saitama. Vem em mim, meu parceiro. Saitama Shine, vamos ver. Ó, não muda muita coisa, mas, mano, é Shine, velho. É Shine e é isso que importa. Olha isso daqui, família. Olha isso daqui. Vamos colocar aqui, tipo, o level 150. 2.6 bilhões. Sendo que o nosso Gojin dá 2.4. Aqui o nosso... Não, aí, né? O nosso Kuna dá mais. Mas, mano, o bichão tá aqui. Faz parte do meu time, tá ligado? E, velho, eu tenho outros dois aqui que eu acho que eu não vou mexer muita coisa. Porque, tipo, ó... Se eu for colocar na ponta do lápis... Vamos fazer uma conta básica aqui, ó. É... Sem ser Shine, ele dá 1.5 bilhões. O Gojo dá 1.4. Né? Não é muita diferença. Mas o que que acontece? Os Gojo que eu tenho são Shine. Então vale muito mais a pena do que o Saitama. A única coisa que eu acho que valeria... É... Deixa eu ver. O Craftável, que é o Mongetsio, ele dá... Ele daria 2 bilhões. Sendo que aqui, o nosso Saitama dá 1.5. Mas compensa eu trocar o Shine por ele. Então, eu acho que acredito que ele, do meu time, atualmente ele é o mais fraco. Porque se eu for dar o One Keep aqui, ó. E ver por dano. Ele hoje, no meu time, é o mais fraco. Então... Meu parceiro. Mongetsio. Foi um prazer, né? É... Vou equipar aqui o Mininão. É... Eu vou destravar você. E, infelizmente, né? Agora você vai virar papá. E vamos... Transformar... Nossa, já vai pro level 130, mano. Meu Deus. Quase... Sei lá quanto que seria isso aqui, véi. Yes. Pronto. Agora a gente vem. Equipe os melhores. E, cara... Ele já tá dando... Ele já tá... Ah, é que tipo, o outro aqui não tava dando tanto dano. E a gente ainda precisa upar ele. Pois bem. Talvez eu poderia até ter trocado ele. Enfim. Mas agora eu ainda tenho 32 trilhões, 18 minutos de sorte pra poder girar. Peguei, mano. Os Shine, velho. Peguei os Shine. Você tá ligado? Nossa, mano. Nossa, mano. Agora o negócio é o seguinte, mano. Atualização começou. Montaria tá com a gente. Tudo tá com a gente. Vamos embora. Vamos ir pra cima. Que hoje é tudo nosso. Família, é isso. Vídeo da atualização top pra vocês. Erama a atualização. Só falta o secreto, mas o secreto assim é uma missão um pouco difícil. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, like, se inscreve no canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Tchau.